E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay do F1-22, hoje o modo Maitim, pra gente fazer aqui a nossa primeira corrida sprint da temporada, o primeiro final de semana com corrida sprint nessa temporada, aproveitando o gancho, lá pro final de abril, no último final de semana de abril, a Fórmula 1, na vida real, vai ter também o seu primeiro final de semana de corrida sprint lá em Baku, no final de semana que não está sendo bem visto pelos chefes de equipe, mas enfim, vai ter, final de semana de sprint também em Baku, no final de abril, bom, de novidade nenhuma, e aí no campeonato, os três brasileiros nas três primeiras posições, eu sou o líder, o trugo é o segundo colocado, depois o Zola, Norris, Ocon, Leclerc, Albon, Verstappen, Sainz, Mick Schumacher, Russell, Dan Tickton, Stroll, Neil Lawson, Piastri, Pérez e aí, do Yuki, Tsunoda pra baixo, todo mundo tá zerado, nas equipes, a minha equipe tá liderando, depois a Mercedes, Ferrari, Albini, McLaren, Red Bull, Williams, Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri e Aston Martin na última posição, então, vamos lá pra central de dados e vamos confirmar a previsão do tempo. Chegamos, e olha só, a partir do treino livre de sábado, vai ter chuva tanto no treino livre na corrida sprint e na corrida principal, aqui não tem como fugir, né, olha só, vai chover mesmo na sprint e na corrida principal, a corrida só vai começar com chuva, então em pouco tempo a gente vai ter que parar pra colocar um pneu slick, então explicando aqui o meu formato de vídeo de final de semana com corrida sprint, vocês vão ver aí o meu resultado no primeiro treino livre, o finalzinho das minhas melhores voltas no P1, P2 e P3, vão ver meu resultado no segundo treino livre e a gente se encontra daqui a pouco já na corrida sprint. A corrida sprint A corrida sprint A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3, Drugo Vich, Mestre dos Ajustes e Lando Norris. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. Com danos. Ok, o momento foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Já, já eu pego. E os troncos. Ih, o opão passou reto. E aqui abre o top certo. Não parece estável por enquanto. Não esperamos o churro. Pneus de pista seca parece a melhor opção por enquanto. E aqui o Stroll. Confirmado. Vamos te receber no fim desta volta. Ih, não era isso não. O que é que ele está? O que é que ele está? O que é que ele está? Sendo ativado nesta volta, você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS já está liberado. Outra bandeira amarela. Se tem corrida. Ah, o Pérez. O Pérez está fora. Se tem uma corrida. A ter muita participaria é essa daqui. De imuna. Então está aí o Pérez. Já larga então da última posição. No grid da corrida principal. Vê que depois de 360 que o Stroll causou, o carro não está legal não. Tendo até dificuldade para chegar no Stroll. O carro vem aí voando lá na frente. Já estou conseguindo me estabelecer. Sua vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 6.3 segundos. Já estou conseguindo me estabelecer. Contra. Cuidado. Opa, segura. Contra o Verstappen. Aí, meus amigos, as últimas três voltas da corrida sprint. O carro está simplesmente horrível que não está. A diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos. Depois que eu passei o Stroll, ainda estou com outro toque dele. Depois mais atrás eu defende a posição contra o Enzo. O Stroll acabou passando o reto da caixa de grita. O meu carro só vai piorando. Eu tomei com umas forradas no carro. A asa dianteira está danificada. A asa traseira está danificada. E aí... Não tem insegura, né? Aí, claro, o carro todo está danificado. Temos em torno de quatro voltas de combustível. O Exo me passou. Até o Lawson me passou, tá vendo? O Lawson. Está ali em quarto, vai lá em terceiro por enquanto. Já que o Leflerc tem uma posição. Olha o Leflerc errando também. Fique de olho nos pneus. Atenção aos pneus. Eu vou segurar daqui, hein? O quarto lugar. Eu vou segurar. Nada simplesmente horrível. Aqui, ó. A asa traseira danificada. Asa dianteira danificada. Estou fazendo o que eu posso. O carro todo arrebentado. Depois de tomar duas forradas no estrão. Duas. O carro não tem instabilidade nenhuma. Zero instabilidade esse carro. O danificado do grupo já abre a última volta. E como o Leflerc tem condição a matar. Então. O grid da corrida principal deve ficar o Gruvo e o Enzo. Na primeira fila. O Lawson e eu na segunda fila. O Lawson vai ser quinto. O Russell sexto. O Sainz é sete. A última volta da corrida. O Soloda vai ser o oitavo. Ou o Leflerc. Que não sei aonde que o Leflerc. Para pintar nesse grid. Olha isso. Opa. Quebrou ali. Quebrou alguma coisa ali. Tá demais esse César corrido de sprint. Tá demais esse final de corrida de sprint. Tudo isso porque eu estou segurando na barra. Todo mundo que vem atrás de mim. Só não deu pra segurar mesmo. Com isso eu já não ia brigar mesmo. O Lawson. Uma grande manobra. Fica acima de mim. O Moço quer passar de todo jeito. E eu não deixo. Mas sai a vitória do Drugo. E eu chegando em quinto nessa corrida sprint. Carro danificado. Carro danificado. E esse quinto lugar. Vai acabar se transformando em quarto lugar. Com a posição do Leflerc. Aí não tem pódio. Logicamente na corrida sprint. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Não foi o resultado que o atual líder queria. Mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Vamos falar dos construtores. Os atuais líderes continuam a ampliar a liderança no topo da classificação. Outra equipe que está satisfeita com este grande prêmio é a Alfa Romeo. Que conseguiu um bom resultado para subir na tabela. Bem, isso encerra o sprint. Agora só falta o evento principal. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã sem interrupções. Então não perca. Então tá aí o Drugo ganhando a corrida sprint. Charles Leclerc em segundo. Wenzollin em terceiro. O Leon Lawson. Grande corrida do Leon Lawson. Chegou em quarto e com a punição do Leclerc o Lawson vai largar em terceiro. Na corrida principal. Eu em quinto. Depois o Russell, Verstappen e Norris. Completando aí a zona de pontuação da corrida sprint. Sempre lembrando que na corrida sprint a pontuação vai até o oitavo. De oito pontos até um ponto né. E tá aqui o resultado da corrida principal. O Leclerc acho que ele ainda vai largar em sétimo ou oitavo para a punição dele. Aí a gente mostra aqui o resultado completo. Os abandonos do Piastre e do Gasly. Aliás, Piastre e Pérez. O Gasly foi o último colocado. O Stroll se envolveu mais confusão lá atrás. E no campeonato de pilotos a única coisa que mudou é que o Drugo diminuiu a minha vantagem para seis pontos. E o Lawson empatou com o Duticton no número de pontos. Então a gente se vê daqui a pouco já na corrida principal. Olá e sejam bem-vindos de volta a Imola. Circuito da casa da escuderia Ferrari. Esperamos ver muitos fãs locais vestidos de vermelho hoje. Todos eles apareceram com a expectativa de que este seja um evento sensacional aqui no Grande Prêmio da Emília Romanha. Diferente da maioria das pistas da Fórmula 1, Imola é disputada no sentido anti-horário. Oferecendo hoje aos pilotos mais de cinco quilômetros de um asfalto molhado e reluzente. O circuito é composto de nove curvas para direita e dez para esquerda. É bom prestar atenção nos pilotos a caminho da curva 16. Administrar a velocidade lá vai ser fundamental. Com a chuva adicionando uma dificuldade ainda maior nessa sessão de frenagem descida, que claro, leva a reta mais longa da pista. Mas sem DRS hoje, é claro. Mas antes vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Felipe Drogovic está na pole position. E eis o Fittipaldi completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos... O Liam Lawson, mestre dos ajustes. George Russell e Verstappen. Norris, Sainz. Tsunoda e Daniel Tictum. Ocon, Magnussen. Mick Schumacher e Albon. Leclerc, Latif. Lance Stroll e Pierre Gasly. Joe Schwarzman vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Veres e o Oscar Piastre. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Nesse dia bem chuvoso, tenho comigo um homem que sabe o que é trabalhar nessas condições complicadas. Anthony Davidson. Como a experiência com pista molhada na Fórmula 1 é diferente em relação a outros tipos de corrida? Sinceramente não vejo muita diferença. Sabe, além da diferença de velocidade que assusta quando você tem os carros turismo de categorias diferentes na mesma pista, pilotar na chuva é pilotar na chuva. É claro que a maior diferença nesse caso é o cockpit aberto da Fórmula 1. Por um lado, sem capota, os pilotos sentem mais o frio e a umidade. Por outro, é bem mais fácil tirar a água do visor do que limpar um para-brisa sujo. Então, de todo modo, a coisa é bem complicada para todos. Vamos lá. Agora que o carro já está consertado. Certo, a volta de apresentação começou e eu devo dizer que as condições climáticas hoje não são as melhores para visibilidade e aderência. Enquanto os pilotos fazem a volta, eles vão querer se preparar e se concentrar, pois correr nessas condições vai exigir muito foco. Enquanto os carros voltam para o grid para se alinhar para o começo da corrida, cada piloto deve estar querendo conseguir a melhor largada que puder e terminar a corrida de hoje no pódio. E se não der, pelo menos ficar na zona de pontuação. E se sentir bem puxado, o risco vale muito leve e arregando com joga, tem onde nem quer perder perigoso lugar, e ajudar sua a vi metal esforçar de frente. Ah, chegando ai. Na quarta posição, vou superar fácil o Leon Lahlsson. Vamos para a largada? Ah, que mole dele! Mas está aí a largada. Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Vou botar a foto, o pessoal nos segundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a foto. Vamos lá, vamos lá. Nossa, ainda está colado nos carros da Mercedes Estou tentando mais uma volta na frente Repita, estamos com dificuldade para ouvir Destapem A gente conseguiu Vamos usar o botão de ultrapassagem que uma parte desce energia Acho que a pista vai ficar logo, cuidado para não estragar os pneus Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto, continue cuidando deles Essa vez meu carro saiu do que? E a pista? Nossa diferença com o carro da frente é de 2.2 segundos Isso já está secando Está de olho nisso É isso ai meus amigos Estamos aqui com 15 voltas de corrida O Scepticai entrou na pista porque tivemos ai, pouco abandono Do Stroll e do Lefler Vocês percebem? Estava em segundo Fiquei atrás do grupo Na hora de fazer o pit stop definitivo Perdi posição Aí Os 2 carros da Alfa Romeo Olha só Alfa Romeo trabalhando bem demais Nesse Nesse meio de corrida né Já já a gente chega na parte final Até agora Até agora O carro de trás entrou no boxe e colocou médios Carro de trás com pneus médios Até agora os uns abandonos Sendo ai do Stroll e do Lec Lec Está ali o grupo na frente Vamos lá em segundo Laos Terceiro da Antique Não tem 4 Aí a tragédia está o Pelisson 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 que largou ao lado O Grit já está ai O Sisto E Aster O sétimo Vick Schumacher O oitavo da Assini Em nome O Opon Estevão Opon Se encontra na décima versão Não vai ter aquecendo os pneus E no que pareça Não dá Não sofreu Pois aquele tópico do trânsito Não sofreu nenhum tipo de avaria Para nesse começo de corrida Porque os pneus duros E eu achei que poderia colocar Um burro O médico tinha usado Vamos nos preparar Para voltar a corrida O Safety Car Vai entrar nos boxes Nessa volta Quando o pelotão acelerar Lembre-se de que não se deve Ultrapassar Até as bandeiras verdes O Safety Car Vai entrar nos boxes Nessa volta O Safety Car saindo nessa volta Agora Ok... Tudo limpo Aí... Trebrá verde É início de corrida Ei, o Pérez, hein? Quem erra sou eu, mas quem se dá mal é ele. Tá o Pérez. Já voltou. Tô sofrendo um pouquinho, sim. Eu não consigo chegar perto ali da Alfa Romulo. Acho que agora o Pérez vai abandonar. Então já quebrou na corrida sprint. E lento ali. Algumas informações sobre o Pérez. Parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. Então tá aí, Sérgio Pérez, fora da corrida. Eu tô tentado tanto na sprint quanto na corrida principal. É isso aí, meus amigos. As últimas três voltas de corrida. Aí, eu... Teve um segundo seco de capo, um salseiro só. Causado pelo... Piyuki do Sunoda. Inclusive... Capo com a missão. O Sunoda tem aí uma posição. Vários carros abandonaram a corrida. Eu aproveitei o sentido de dar. Pra fazer um... Um pitstock pra colocar os meus passos. Tá. Errando, hein? A diferença à frente é de... 7.6 segundos. Errando. Mas a corrida tá logo em primeiro. Os homens em segundo. Eu em terceiro. Agora. E a haste da última posição, 4. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de... 10.5 segundos. O... Antiqueton é 6. O mission map é 7. Sua diferença para o alto atrás está aumentando aproximadamente 1 segundo por volta. E o pitstock pra com a missão tá... Ele está em 9º. 1. Não, não. Tem que vir depois. O Sunoda vai parar. As suas produções. Agora eu já abri uma vantagem, as pômodas em cima do piastre, o grupo já vai abrir a última volta, eu acho que estou bem, essa é só a última volta, a última volta da corrida, última volta, estou vendo o Enzo com um restinho de imagem, estou entrando aqui na prosa, passamos pela FD, entrando aqui na prosa, vamos ver se é a água minerária, ou simplesmente a água mineral, o grupo já passou ali, eu acho que entendi, ele já está acusado a ganhar mais uma, acho que ele empata comigo na liderança do campeonato ou do básico, só ganhei a corrida do Varen, está em terceira posição, ótimo trabalho, muito bem, estamos muito satisfeitos com o ótimo, e acho que logicamente eleito para o outro bom dia, performance impecável na pista hoje, foi uma vitória muito merecida, me diga Anthony, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Pode parecer simplista, mas eu sinto honestamente que tudo se resumiu basicamente a qualidade do carro, a gente pode falar da habilidade do piloto o dia inteiro, mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai a lugar nenhum, quando se chega a posição privilegiada de ter tanto um piloto excelente, quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. Aí vem o Top 3, abrindo caminho até o pódio, para o que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1. Aí o Drogo, acho que pela primeira vez, pela primeira vez na carreira, o Drogo vai assumir aí a liderança do campeonato. A festa do pódio, a vitória segura do Drogo, vamos aí para o resultado final. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Felipe Drogovic assume a liderança do campeonato de pilotos. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O Oscar Piastri tem meu voto hoje. Vamos falar dos construtores. Os atuais líderes continuam a ampliar a liderança no topo da classificação. Outra equipe que está satisfeita com este grande prêmio é a Alfa Romeo, que conseguiu um bom resultado para subir na tabela. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! Então, está aí a primeira somatória do final de semana. O Drogo fez quase a pontuação máxima. 33 pontos. O Enzo somou 24. Eu somei 19. O Lawson 15 pontos. O Piastri 12 pontos. O Dantigton 6 pontos. Leclerc 7 pontos. Mick Schumacher 6 pontos. O Schwarzman 4 pontos. O Russell 3 pontos. O Verstappen 2 pontos. O Albon também. Noves e Latifi 1 ponto cada um. 14 pilotos pontuaram no decorrer do final de semana. E está aqui o resultado da corrida principal. Vitória do Drogo. O Isole em 2º. Tem o 3º. Depois o Piastri. Lawson em 5º. O Dantigton em 6º. Mick Schumacher 7. O Schwarzman 8º. O Albon em 9º. E o Latifi. Com a punição do Tsunoda. Acaba assumindo para o 10º lugar. Ele superou o Gordiusu no final. Nem tinha visto. E aí no campeonato de pilotos. O Drogo pela primeira vez. Assume a liderança. Ele está a 4º pontos na minha frente. O Isole está em 2º. Depois o Leclerc 9º. Isocon. Albon. Verstappen. Neil Lawson. Mick Schumacher. Dantigton. Carlos Sainz. Piastri. Russell. Aí a gente serve com. Strong. Schwarzman. Pérez. Latifi. E gerados estão. Ron Yuzu. Yuki Tsunoda. Pierre Gasly. Kevin Magnussen. Então. Vamos avançar. Ver aí o complemento do final de semana. Com os pontos de recurso. Ver aí como é que a gente está de rivalidade. E ver o que acontece. Antes da gente ir para Miami. Jogando. Certo. Eu vou até o final de semana. Votamos. Para encerrar o vídeo aqui. Em Molar. Precisa 0. Pérez, nossa rivalidade está frente a oito ao meu valor. Todo mundo ganha a denúncia de fama, tudo ainda mais né, já que ele é o líder do campeonato. Giro máximo dos patrocinadores, o dano que eu tive lá na corrida de sprint foi bem significativo né, dano na asa traseira, dano na dianteira. Vamos então para o QG da equipe. Vamos correr em Miami. Um pouco para carregar. Departamento de marketing. Ah, trabalho bem eficiente que eu tinha feito. Um treininho com o Drugo. Preenchi as atividades da equipe até Miami. Agora sim a fábrica funcionando por 100% da sua capacidade máxima. Mais dinheiro, mais pontos de recurso. Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. E a gente chega então no final de semana do Grande Prêmio de Miami, nas ruas de Miami. Então é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.